Muito vento 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 Mas ele A gente perde eles Pelo fato de cortar a raiz Que ele já está enraizado Beleza? Acompanhe com a gente aí Já tem alguns filhos aqui na canoa E vamos acompanhão e vamos lá na área limpa e vamos acompanhar o plantio E aí 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 E aí